Aumentar a quantidade de páginas indexadas no Google é uma das estratégias mais antigas do mercado de SEO e hoje nós vamos falar sobre todos os cuidados que você precisa ter para aplicar essa estratégia no seu site. Eu sou o Daniel Imamura da Consultoria Digital e hoje nós vamos falar sobre como aumentar corretamente a quantidade de páginas indexadas, mas só depois da vinheta. Desde os primórdios do SEO nós já vemos essa estratégia correndo aí à torta e à direita. As pessoas começaram a criar cada vez mais e mais páginas no seu site para que o Google pudesse encontrar diversos assuntos, diversos temas ali indexados e com isso ficar melhor posicionado para vários temas. Só que com o passar do tempo o Google começou a se tornar um algoritmo mais inteligente e forçou as pessoas, os analistas de SEO, a criarem estratégias um pouco mais elaboradas, vamos dizer assim. Você precisa hoje criar conteúdos de extrema qualidade para que essas páginas indexadas tragam algum retorno para você. No último vídeo eu comentei sobre ter uma área dinâmica, como por exemplo um blog. Um blog é uma ótima oportunidade para você aumentar a quantidade de páginas indexadas no seu site, porque você vai lançando posts novos a cada semana, às vezes até todo dia e com o passar do tempo você vai ter muitas e muitas mais oportunidades para o Google te encontrar. E uma dica que você deve seguir à risca, você precisa criar um conteúdo específico da sua área, relevante e não sair criando conteúdo à torta e à direita simplesmente com o objetivo de aumentar as páginas do seu site. Escolha um tema bem específico, escolha um tema bacana para a sua área Explore ele bem, crie um conteúdo de extrema qualidade e vá lá e publique no seu blog ou na sua área de notícias, na sua área de dicas. Porque esse posicionamento que você vai ganhando com várias páginas vai te ajudar a posicionar as suas páginas principais, porque você pode criar links internos, você pode fazer algumas estratégias de linkagem interna para te ajudar a melhorar o posicionamento de produtos e páginas específicas e pense ainda também se você é um portal de acessos. Se você começa a receber uma ou duas visitas para cada página que você cria, no final do mês você pode estar aumentando a sua quantidade de acessos significativamente. Então, fique ligado nessa estratégia, se você pode aumentar a quantidade de páginas indexadas, siga esses passos que eu tenho certeza que vai te trazer resultados. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha e se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. E críticas, sugestões, comentários, deixe abaixo deste vídeo ou em nosso blog ou nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho